olá amigos sejam bem-vindos ao manual g-shock hoje o manual é do ga 700 ou ga 700 eu vou ensinar para vocês como fazer alteração do digital e o analógico ok então temos a data clicando aqui do lado esquerdo no meu esquerdo do botão você vai alterando os menus do relógio né temos o horário temos a data ok então vamos alterar aqui a hora ok no digital ele fica em inglês o dia da semana que temos o horário minutos e segundos alterar a hora se clica aqui do lado esquerdo no meu lado esquerdo do botão de baixo clica novamente até ele piscar então tá piscando segundos clique no botão do lado direito do botão abaixo do meu lado direito se zera segundos clique no botão do lado direito acima para ir alterar a hora aí você clica no botão de baixo do lado direito e vai alterando agora são três horas alterar o minuto você clica no botão de cima novamente eu clica no botão do lado direito do coletivo neste found on in the W aba 5 são três horas e 16 minutos 3 horas e 16 minuto clica no botão do lado direito do botão do lado direito do lado direito de cima novamente alterar o mês, estamos no mês de junho clique no botão do lado de cima do lado direito confirmou agora vamos mudar o dia que está em inglês Monday para Tuesday que é feita-feira clique no botão do lado de cima do lado direito para confirmar clique no botão do lado esquerdo abaixo para voltar ao normal então aqui é o alarme, quando eu tenho um A aqui é o alarme para alterar da mesma forma você segura aqui o botão do lado direito abaixo para fazer a alteração para alterar a hora do alarme você clica no botão de cima do lado direito para mudar o botão de baixo do lado direito eu não vou ativar porque não é necessário ok mas está explicado então temos hora, alarme, cronômetro agora como alterar o horário analógico está vendo esse botãozinho aqui, você puxa ele de leve som 3 horas e 19 e empurra ele novamente para funcionar ok ele também tem lanterna é só clicar aqui no botão de baixo e aqui no botão de cima ó o botão de cima e no botão de baixo espero que vocês tenham gostado do nosso manual G-Shock aproveite e se inscreva no nosso canal aproveite a nossa promoção link para compra na descrição do vídeo segue as nossas redes sociais ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 011 95470 1372 ou envia um e-mail para idpassionatendimento.gmail.com loja Identidade Passion a sua forma de expressão e aí e aí e aí e aí e aí